Queridos amigos e irmãos, o Papa, no final de outubro, convidou os representantes dos movimentos populares do mundo inteiro para debater os graves problemas sociais que afligem no mundo hoje e para colocar na presença de Deus, da Igreja, dos povos, uma realidade muitas vezes silenciada. Os pobres não só padecem a injustiça, mas também lutam contra ela. Os pobres não se contentam com promessas ilusórias, desculpas ou pretextos. Também não estão esperando de braços cruzados a ajuda de ONGs, de planos assistenciais ou soluções que nunca chegam ou se chegam, chegam de maneira que vão em uma direção ou de anestesiar ou de adomesticar. Isso é mais perigoso. Os pobres, disse o Papa, já não esperam e querem ser protagonistas. Se organizam, estudam, trabalham, reivindicam e, sobretudo, praticam essa solidariedade tão especial que existe entre os que sofrem, entre os pobres. e que a nossa civilização parece ter esquecido ou, ao menos, tem muita vontade de esquecer. Solidariedade, disse o Papa, é uma palavra que nem sempre cai bem. É muito mais do que alguns atos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade de vida de todos, sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Também é lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, de terra, de moradia, a negação dos direitos sociais e trabalhistas. É enfrentar os destrutivos efeitos do império do dinheiro. Os deslocamentos forçados, as migrações dolorosas, o tráfico de pessoas, a droga, a guerra, a violência e todas essas realidades que muitos sofrem e que todos somos chamados a transformar. A solidariedade entendida em seu sentido mais profundo, disse o Papa, é um modo de fazer história. E é isso que os movimentos populares fazem. Os movimentos não trabalham com ideias, trabalham com realidades, disse o Papa. Têm os pés no barro e as mãos na carne. Têm cheiro de bairro, de polvo, de luta. E o Papa disse, nós queremos que se ouça a sua voz, que em geral se escuta pouco. Talvez porque incomoda, talvez porque o seu grito incomoda, talvez porque se sente medo da mudança que estes movimentos reivindicam, mas sem a sua presença, sem realmente as periferias, as boas propostas e projetos que frequentemente ouvimos nas conferências internacionais, ficam só no reino da ideia e nada mais. Não é possível, disse o Papa, abordar o escândalo da pobreza promovendo estratégias de contenção que unicamente tranquilizam e convertem os pobres em seres domesticados e inofensivos. Como é triste ver quando, por trás de supostas obras altruístas, se reduz o outro à passividade, se nega ele ou, pior, se escondem negócios e ambições pessoais. Jesus chamaria tudo isso de hipócrita, de hipocrisia. Como é lindo, ao contrário, quando nós vemos em movimento os povos, sobretudo os seus membros mais pobres e os jovens. Então sim, se sente o vento da promessa que aviva a esperança de um mundo melhor. O Papa disse que seu desejo é que esse vento se transforme em vendaval de esperança. Disse também que aquele encontro com os movimentos respondia a um anseio muito concreto, algo que qualquer pai, qualquer mãe quer para os seus filhos. Um anseio que deveria estar ao alcance de todos, mas que hoje, disse o Papa, vemos com tristeza cada vez mais longe da maioria. Terra, teto e trabalho. E o Papa acrescentou, se eu falo disso para alguns, significa que o Papa é comunista. não se entende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho. O Papa repetiu, terra, teto e trabalho. Estes são direitos sagrados. Reivindicar isso não é nada raro, é a doutrina social da Igreja. E falando da terra, no início da criação, Deus criou um homem, guardião da sua obra, encarregando de cultivá-la e protegê-la. Tantos irmãos camponeses sofrem o desenraizamento e não por guerras ou desastres naturais. A apropriação de terras, o desmatamento, a apropriação da água, os agrotóxicos inadequados, são alguns dos males que arrancam o homem da sua terra natal. Essa dolorosa separação, que não é só física, mas também existencial e espiritual, porque há uma relação com a terra que está pondo a comunidade rural e seu mundo de vida peculiar numa situação de decadência e até em risco de extinção. O Papa disse que a outra dimensão do processo já global é a fome. Quando a especulação financeira condiciona o preço dos alimentos, tratando-os como qualquer mercadoria, milhões de pessoas sofrem e morrem de fome. Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos. Isso é um verdadeiro escândalo. A fome é criminosa. A alimentação é um direito inalienável. E citando o compêndio da doutrina social da Igreja, o Papa lembrou que a reforma agrária é, além de uma necessidade política, uma obrigação moral. E pediu aos participantes daquele encontro que continuassem com a luta pela dignidade da família rural, pela água, pela vida e para que todos possam se beneficiar dos frutos da terra. Em segundo lugar, o Papa falou do teto, uma casa para cada família. Nunca se devia esquecer de que Jesus nasceu numa estábulo, porque na hospedagem não havia lugar. Que a sua família teve que abandonar o seu lar e fugir para o Egito, perseguida por Herodes. Hoje, há tantas famílias sem moradia, ou porque nunca a tiveram, ou porque a perderam por diferentes motivos. Família e moradia andam de mãos dadas. Mas, além disso, um teto, para que seja um lar, tem uma dimensão comunitária. E é o bairro onde se começa a construir esta grande família da humanidade, a partir do mais imediato, a partir da convivência com os vizinhos. Hoje vivemos em imensas cidades que se mostram modernas, orgulhosas e até vaidosas. Cidades que oferecem inúmeros prazeres e bem-estar para uma minoria feliz. Mas se nega o teto a milhares de vizinhos e irmãos nossos, inclusive crianças. E eles são chamados elegantemente de pessoas em situação de rua. Vivemos, diz o Papa, em cidades que constroem torres, centros comerciais, fazem negócios imobiliários, mas abandonam uma parte de si nas margens, nas periferias. Como dói escutar que os assentamentos pobres são marginalizados. O pior, quer-se erradicá-los. São cruéis as imagens dos despejos forçados, dos tratores derrubando casinhas, imagens tão parecidas às da guerra. É isso que se vê hoje. Nos bairros populares subsistem valores já esquecidos nos centros enriquecidos. os assentamentos estão abençoados com uma rica cultura popular. Ali, o espaço público não é um mero lugar de trânsito, mas uma extensão do próprio lar, um lugar para gerar vínculos com os vizinhos. Como são belas, diz o Papa, as cidades que superam a desconfiança doentia e integram os diferentes e que fazem dessa integração um novo fator de desenvolvimento. Como são lindas as cidades que ainda no seu desenho arquitetônico estão cheias de espaços que conectam, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.